O que significa a palavra Osana? Em que idioma é isso? Essa expressão aparece no livro de Mateus, na entrada triunfal de Jesus à cidade de Jerusalém. O povo gritava, Ochaná, Ochaná leben David, Baruch Habá, Bechê Madonai. São as mesmas palavras que saíram da boca do rei Davi no Salmo 118, o cumprimento da profecia sobre o Messias. A pronúncia original é Ochaná, uma palavra em aramaico que tem a sua raiz no hebraico, que pode ser traduzido como Salve-nos agora. A grande maioria dos que gritaram Ochaná ou Osana, alguns dias depois gritaram Crucifiquem-o, pois perceberam que esse não era o tipo de Messias que eles esperavam. Isso porque grande parte da multidão se enganou, eles diziam Salve-nos, porém em seu coração pensavam que seria uma salvação terrena, uma libertação do Império Romano da época. Mas Yeshua, que tem o seu nome ligado à salvação, Yeshua, Ochaná, perceberam a semelhança nas palavras? A principal salvação foi a dos pecados e a da pior das mortes, a morte eterna. Que nesse domingo de Ramos você possa exclamar, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, Ochaná, Baruch Habá, Bechê Madonai, sabendo o real significado dessa salvação. Não vá embora sem deixar um Shalom ou um Osana nos comentários e compartilhar esse conteúdo. Leitra aote!